Cada vez mais cheio e mais conectado. O mundo mudou e não para de crescer. Mas essa mudança não precisa ser complicada. Pelo contrário, estamos em busca do simples. A Adama tem como propósito criar simplicidade na agricultura. E isso é possível através da expertise química herdada de Israel, um dos países mais reconhecidos por tecnologia para o mercado agro, e da Kenchina, uma das maiores empresas químicas do mundo. Estamos na era da agricultura de informação. E precisamos de soluções que tornem escolhas que às vezes parecem complicadas, mais simples. Por isso, desenvolvemos produtos eficientes, inovadores e que simplificam o manejo das principais pragas, plantas daninhas e doenças da sua lavoura. Sabemos qual é a sua preocupação e compartilhamos a missão de inovar e simplificar para crescermos juntos. Investir em tecnologia e inovação é vital para conseguirmos alimentar e abastecer as necessidades de hoje e do futuro, respeitando a natureza. Isso nos permite mais conexão com o mundo e com o desenvolvimento de novas soluções para que os agricultores produzam mais de forma simples. Vem com a gente! Adama. Simply Grow Together.